Tudo bom, meu amor? Tudo com você. Tudo jóia. E olha, exercício de fato é muito bom, né? É o que a gente falou. Precisa movimentar o corpo, precisa movimentar a mente e precisa fazer comida boa, porque isso também é terapêutico. Depois a gente faz a ginástica, né? Come o açúcar e depois queima. É, até porque dá mais energia, né? A gente fica pilhadinho, pilhadinho. Não é? E arroz doce já é uma delícia. Você vai lá e mistura com doce de banana pra ficar tudo melhor. É, uma banana dourada. A gente vai deixar ela douradinha. Delícia. É muito bom. Mistura o gostoso com o delicioso. É muito bom. Fica maravilhoso. Olha aí, gente, que delícia. Fantástico. Então, enquanto eu passo os ingredientes, pelo jeito tem poucos ingredientes, é bem fácil, né? Bem tranquilinho. Super facinho. E aí, enquanto isso, eu lavo as mãos aqui, tá? Tá bom. Pra ajudar se você precisar. Pra fazer o arroz doce, gente, vamos precisar de 50 gramas de manteiga, 100 gramas de arroz arbóreo, 220 gramas de açúcar refinado, 1 colher e meia das de chá de canela, 1 colher de chá de extrato de baunilha ou fava de baunilha. Ah, vai ficar bom esse arroz doce, hein? Uma pitada de sal, 600 gramas de leite em pó diluído em água e 600 gramas de creme de leite fresco. Aí, vamos anotar os ingredientes já do doce de banana. Duas bananas pratas cortadas em rodelas de 1 centímetro, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de água, 1 colher de sopa de mel e 2 colheres de sopa de conhaque ou rum. Pronto. É isso que a gente precisa. É simples. Bora lá? Bora lá. Como é que a gente começa? Eu vou começar pelo doce de banana, porque enquanto ele vai corando, vai pegando corzinha, eu faço o arroz doce, tá bom? Tá bom. Como é que eu faço pra ligar aqui mesmo? Deixa eu te ajudar. Aí você vai aumentando qual você quer. Você quer bem alto, baixo? Médio. Médio? Isso. Então, pra esquentar inicialmente, colocar um pouquinho mais alto. Depois eu diminuo. Isso. Tá ótimo. Eu vou colocar, então, numa panela o açúcar. E a banana pode ser nanica se não tiver a prata em casa? Ai, eu nunca fiz. Não? Não. Mas eu acho que sim. Eu acho que não tem problema. Porque toda família tem sua preferência, né? É, é. Quanto a banana. Mas eu acho que não tem problema, não. Eu acho que não. Em casa eu só compro o prato, mas tem gente que eu conheço que só compra nanica, então cada um tem a sua. Não, eu acho que não tem problema, não. Seu esqueminha. Eu nunca fiz, eu sempre faço com essa. Aqui, eu vou colocar a água, enquanto vai derretendo. A água, às vezes, você pode precisar de um pouquinho mais. Tá. Então, a gente vai ficando de olho aqui, pra ver como é que vai ficar. Tá bom. Então, aqui tem água, açúcar, e vou colocar o mel. Ah, já vai nesse momento também. Isso. Enquanto vai derretendo, a gente corta as bananas. Tem que cortar na hora mesmo, pra não... É, eu ia cortar antes, mas fica... É, ela escurece, né? Oxida. Então, duas bananinhas. E assim, esse arroz doce a gente faz com banana, porque a ideia é assim, ah, tá todo mundo em casa, né? Aí, sobra bastante coisa, mas você pode fazer com maçã. A mesma receita, trocar a banana pela maçã. Morango. Você pode usar uma geleia em cima do arroz doce, uma geleia de frutas, alguma coisa que você queira... Tá sobrando em casa? Uma colher de doce de leite? Também fica bom? Nossa, por que você foi falar essa palavra mágica, Bruna? Eu não é. Dá pra usar. Eu fiz com a banana, porque... Nossa, que gosto de leite. Isso fica incrível demais. Tá louco. Ai, que técnica legal. Você deixa uma casquinha embaixo pra proteger. Pra proteger e mais fácil pra transferir pra... Pra pôr ali depois. Exato. Boa. Então, ela é grossinha assim, tá vendo? Tá, um dedo, né? Aqui. Aí. É, mais ou menos um centímetro um dedo, por aí. Ó, aqui, vamos lá. Já tá derretendo. Já tá derretendo, ó. Quer que baixe um pouquinho? Não, deixa. Ó, porque ele já tá ficando marronzinho, tá vendo? Aí, é só colocar. Começou a ferver, vem com a banana. Eu coloco elas ali, no fundinho. Põe todas viradinhas pra baixo. É, a hora que ela pegar a corzinha, a gente vira pro outro lado. Baixar um pouquinho que ele vem, ele vem de uma vez, sabe? Vem, é. Ele vem que vem, esse fogo. Fogo. A gente fala que é fogo, mas não tem fogo nenhum. Fogo mesmo faltou, né? Mas é bom esse fogão, né? É ótimo. Aí, ó. Opa. Aí, a gente deixa ela aí, pegando... Uma corzinha. Uma corzinha. E o conhaque ou o rum, ou você pode usar até o uísque, se você não tiver. Ah, tem? Tá bom. Então, pode ser um licor. Um licor. Licor não. Licor, acho que não, porque tem muito açúcar, né? É. E licor. Vai adoçar demais. Exato. Então, a gente põe ele só no final. Tá. É aqui, né? É. Eu vou deixar aqui e vou partir pro arroz doce enquanto ela vai pegando uma corzinha aqui. Uma corzinha. Tá bom? Vamos lá. Aquele cheirinho de pudim, né? Então, o que eu acho que é o segredo? Por que eu acho que fica tão gostoso esse arroz doce? Porque ele fica com gosto de meio caramelado, meio... Aquela banana caramelada, assim? É, é... É do arroz mesmo. Ai, que delícia. Vamos lá, ó. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos ligar esse aqui, né? É esse de baixo. Isso mesmo. Aqui. Aqui, ó. Aí, tá. Aqui eu vou colocar a manteiga. E vou derreter essa manteiga em ponto... Vou deixar ela derretida, mas não... Não queimada. Não queimada, exato. Ela vai derreter aqui. Não, acho que demora um pouquinho pra pegar, né? E o arroz é cru, né? É. Interessante. Essa receita é uma receita que a pessoa precisa ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque você não tá fazendo numa panela de pressão e nem na panela que vai mais rápido. Ela vai pro forno. Então, ela vai ficar um tempão lá no forno. Então, você tem que fazer e esquecer. Tá. Vamos almoço de domingo. Vou fazer no domingo, você faz de manhã. Porque isso é feito com arroz arbóreo. O arbóreo é o arroz do risoto, né? O que acontece? O arroz arbóreo, ele tem mais amido que o arroz. Cheio de amido. Então, ele dá muito mais cremosidade pro arroz doce do que o arroz normal, entendeu? Sim, no risoto a gente percebe, né? Vai colocando água e vai soltando o amido, né? Ó, eu vou abaixar aqui. Tá quase derretida. O que a gente faz? Joga aqui o... O arroz. O arroz. E... Deixa eu mexer com outra colher, né? Ó. Misturou a manteiga com o arroz aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Acabou isso aqui, joga o açúcar. Aí, ó. Esse aqui já foi, esse também. Aí, deixa eu trazer os... É, é mais fácil. Esse pode tirar, né? Pode, pode. A tábua também? A tábua também. Também? Também. Aí, aqui... Não tiver espaço. O açúcar vai ficar com uma carinha meio estranha aqui, porque ele fica meio granuladinho. Parece uma farofinha, né? É, ele parece uma farofinha, mas é super comum. É normal isso. Incorporou já com a manteiga e com o arroz. Você vem aqui e coloca. Vamos lá, a canela também é... É gosto pessoal, né? É. Eu sou a maluca da canela. Você gosta bastante. Eu amo canela, eu coloco canela até em muro de tomate. Mas é ótimo canela. Então, assim, eu ponho bastante. Tem gente que não gosta. Ele diminui a quantidade de canela. Então, canela, o extrato de baunilha e a pitadinha de sal. Sempre realça o sabor, né, Bruna? Sempre, sempre. Aqui, ó. Se for a fava, só coloca ela aí dentro. Sim, aí abre e raspa, exato. Tá. Pega essa aqui. Aí, depois abre ela, né? E tira a sementinha. E sabe uma dica bem legal pra fava? Quando você parte a fava no meio, aqui, só pra finalizar. Isso aqui não tem mais o que fazer. A receita tá pronta. Eu vou colocar o creme de leite aqui com o leite. Eu misturei aqui 600 gramas de creme de leite com 600 gramas de leite em pó diluído na água. Se você não quiser usar água, você pode usar o negócio mais encorpado. Então, usa o leite integral e adiciona duas colheres de sopa de leite em pó, que vai dar mais uma cremosidade. Eu misturo os dois só pra facilitar o meu trabalho. Tá. E é isso. Joga ali e forno. Só isso? Só. Gente, eu amei essa garrafinha de leite. É uma graça, né? Olha. Você tá vendo como é mais... Eu não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver que é mais grosso, né? Super grosso. Sim. Por causa da gordura do creme de leite. Aí já tem o creme de leite com o leite em pó diluído em água. Por quê? A gente tá usando aqui creme de leite fresco. Fresco. Entendeu? Qual é a duração, durabilidade, enfim, desse arroz doce? Ele vai aguentar quanto tempo? Eu posso te falar que eu não sei, porque toda vez que eu faço acaba... Acaba é... É, que é um tipo de coisa assim, não dura. A gente sabe que não dura. Mas, de repente, se a pessoa for vender... Ah, mas você põe na geladeira, né? Então, acho que não tem problema. Né? Mas eu laqueiro acho uns três. Mas eu laqueiro acho uns três dias. Ah, é, né? Porque é creme de leite fresco, né? Aqui, ó, acabou. Desliguei ou desliguei isso aqui? Baixar isso aqui de vez. Isso. Pronto. Aí, a gente vai jogar isso aqui... É melhor eu colocar ali, né? Agora eu não entendi porque que isso aqui desligou também. Desligou? Peraí. Eu também não reparei. Tá vendo que ele não tá, ó... Tá triste. Deixa eu desligar e ligar de novo. De vez em quando esse fogão faz isso. Vai. Aí. Foi? Foi. Aí, o que a gente faz aqui, ó? O que a gente faz agora? Só colocar nesta... Eu vou até empurrar mais pra frente. Aí tem que pôr com um pouquinho de delicadeza. Eu sou meio estabanada às vezes. Não, pra não dar banho, né, galera? É. Mas, ó, ele vai pra... Travessa. Pra travessa, ó. Consegui sem derrubar. Aqui, milagre. Aí. Aí, aqui, ó. Tira o que sobrou na panela. E vai pro forno. Aí que tá. O forno. No meu forno de casa, ou do ateliê, quando eu faço no ateliê, o que que é? Eu ponho 180 graus e fica uma hora. Tá. Quando ele acaba essa uma hora, eu ligo o grill. Ah, o de cima. O de cima. Sete a oito minutinhos, pra ele formar aquela casquinha em cima. Tá. É isso. É. Aqui tá pronto. É forno e não tem... Gente, tá fácil. Estreve nenhum. Vamos combinar? Que o docinho do fim de semana tá garantido já, hein? Aí, aqui, a banana, a gente... Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Aí, ó, é só virar. E o que que acontece? Isso aqui, gente, a banana, a gente pode tirar a banana o momento que você quiser. Ela não precisa tá queimadinha igual tá a que eu pus na mesa. Eu gosto mais queimadinha, mas tem gente que não gosta do sabor que fica. Então, aí, você tira ela mais branquinha. Exatamente. E ó... E a gente vai colocar a banana em cima depois que tirar do forno? Ou vai agora? Eu gosto... Não, depois que tirou do forno. Depois. Tirou do forno, você põe. Aí, ó, eu venho com o conhaque, ou whisky, ou rum, jogo aqui na banana. Não precisa flambar? Não. Só deixa evaporar. É só pra deixar o saborzinho... O saborzinho. E esse cheirinho maravilhoso. Que receita é essa? Agora, pra ir pro forno, tem que ser coberto ou não? Assim mesmo? Vai assim, desse jeito, vai pro forno. Aí, eu vou tirar aquele ali que já tá... Que eu trouxe. Já. Ixi, esse tá bom, hein? Nossa, dá uma olhada nisso, minha gente. Aí, a gente vai pegar essa bananinha aqui, então, e colocar por cima, é isso? Isso. Venha, Fefito, ser feliz comigo aqui, meu amor. Que o negócio aqui tá bonito demais. Olha isso, minha gente. Tá até borbulhando. Vocês estão vendo em casa? Deixa eu tirar essa garrafa fofa de leite daqui. Deixa eu colocar. Oba, nossa, o cheiro. Vou colocar isso no forno. Não tá. Incrível. Espetacular, né? Não tá gostoso, Fefito, o cheiro? Nossa, o cheiro tá bom demais. Super. Vou deixar você colocar aí, porque esse é um momento delicado. É. Aquele momento que não dá pra nem pensar, hein? Não dá nem pra gente conversar. Respirar mais profundamente. Deixa eu pôr a garrafinha aqui pra não atrapalhar. Não posso te dar oi, né? Você vai servir agora, né? Uau, uau. Tudo bem, Fefito? Tudo. Nossa, posso ficar aqui só cheirando? Assim, ó. Tá bom demais, né, Re? Tá bom demais, né? Aí, Re, você quer que eu coloque já essa banana aqui em cima? Eu acho que você pode servir, né? Ou se você quiser colocar aqui e pôr a banana no prato, como você achar melhor? Olha, vou te falar que eu acho uma combinação inusitada banana com arroz doce. Não é? Também achei. Acho bem inusitada, mas eu amo arroz doce porque no meu primeiro colégio, pré-jardins de infância, assim, a merenda era arroz doce. Eu amo, gente. Eu lembro como se fosse hoje do gosto. Tinha muito sagu na minha escola também. Você comia sagu no recreio? Não, sagu não é uma coisa comum no Nordeste, não. Não é? Descobri sagu aqui. Nossa, sagu tinha muito na escola. Sério? Recreio, gente. Chamava de recreio. Não era intervalo, era recreio. Era recreio. Que cheirinho bom. Recreio. Recreio total. Fica cheirando... Canjica também tinha bastante, mas o sagu... E eu não gostava, era aquele dia que eu tinha que levar uma maçã. E canjica, pra mim, é outra coisa. Canjica é monguzá lá. É monguzá? É. Mas é feito do mesmo jeito? É, o milhinho no leite, tudo assim. Isso é canjica aqui, mas lá é monguzá. Ai, que legal. Tudo o nome. Canjica lá é com a torta mesmo, assim, de milho, só que bem cremosa. Tá. Ah, gente, eu acho que tá assim. Ah, eu acho que tá maravilhoso. Pra vocês provarem. Meu Deus do céu. Aí eu trouxe também nos potinhos. Deixa eu pegar na geladeira, pra vocês verem. Porque a gente pode comer geladinho também? Pode. Ele fica mais durinho. Eu trouxe ele na versão. Posso provar? Claro. Eu prefiro que eu goste doce gelado. Claro. Tô na dúvida, vou provar dos dois. Ai, eu peço. A gente prova dos dois, pronto. Ele fica mais durinho, né? Mas é que eu gosto muito de doce gelado, gente. Fica à vontade. Olha a cara, tem uma carinha de chocolate no fundo do poto, porque... Tem. É a canela, né? E é o queimadinho também. É o queimadinho da banana. A banana afundou. Eu já fico curioso agora de colocar chocolate nisso, pra ver se funciona. Mas é um chocolate incorrigível. Sou muito incorrigível. Olha que bonito que tá isso aqui. É, aí eu deixei a banana mais encorpadinha, né? Essa panela dá pra ir no forno? Essa é a de ferro, que vai no forno. Gente, eu vou pegar a jarra d'água pra gente poder ter água na mesa. Ah, boa. Já volto, um segundo. Obrigada, querido. Vamos dar uma olhada enquanto isso? Eu adorei esse, porque essa aqui é a versão que a gente pode aproveitar e vender. Pra quem quer ganhar um dinheirinho. Arroz doce com doce de banana, gente. Pensa se não é um plus no cardápio pros seus clientes. É, exatamente. Né? Ai, achei incrível. Ó, deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Ó que espetáculo. Eu sou louca por doce gelado, então, gente, olha isso. Olha essa banana dourada. Passa, meu amor. Pode vir. Vou passar agora, amor. Pode vir, querido. Vamos servir primeiro o azul. Ai, não, então vou esperar pra comer, gente. Que fino. Não, pode ir comendo, pelo amor de Deus. Vamos esperar, não. Eu espero você, imagina. E você tem fofoca pra contar aqui também? Amor, a gente sempre tem fofoca. Eu imagino que não. É, como? Quando não? Não, mas depois de ter feito ginástica, tá todo fortinho com a perninha, ó. Não, vai esbaforir. A perninha, como é que tá? Amanhã, eu acho que a gente vai tá mancando nesse programa. Você vai tá amanhã? Vou. É? Amanhã, você vai ver, quando a gente fizer ginástica, a gente vai tá fazendo assim, mas mancando. Bora comer, então? Vambora. Isso aqui tá bonito demais. Olha como ele fica durinho. É, ele fica bem durinho, por causa do açúcar. Ai, que delícia. Olha aqui, gente, a consistência. Parece um sorvetinho. Com essa banana, então. Vamos lá. Ah, se tá indo frio, eu tô indo quente. Deixa eu ver. Não quero ir no frio, não. O quente tá bom demais. Tô até com medo de não ser tão bom quanto, porque, nossa, é muito bom. É muito gostoso. Ele fica com um gosto de... Diferente, né? Não tem um gosto meio caramelado? Gosto de felicidade, né? Que a gente tá precisando, né? Frio. Sabe o que ele parece? Brigadeiro puxa-puxa. Não é? Tá divino. Vou provar o quente agora. Com a banana. Muito bom. O queimadinho do frio, ó. Nossa, não é? Tá demais, gente. Deixa eu ver o quente agora. Hum! Tá amicioso. Bruna, para com isso. Muito bom, né? Nossa, é muito bom. Quem convidou, diretor? Quem mandou a Bruna vir pra fazer a gente? Não sei, também. Nossa, tá bom demais, Bruna. Nossa, eu tinha vindo. Eu não sei descrever o sabor. Ele é tão gostoso. É que eu sou tão doida por doce de banana. É muito bom, né? Nossa, é muito bom. Ele é muito diferente. E hoje, a gente mais procederam arroz doce. Não, gente, posso falar? O meu marido não come arroz doce nem amarrado. Ele odeia. Odeia. E ontem ele teve uma crise. Ah! De querer comer chocolate em casa e não tinha nada. Não, não tem nenhum docinho. Eu falei, tem. Por favor, experimenta o arroz doce que eu fiz hoje pra você provar. É o marido. Tá difícil também. Eu juro que tá difícil, Pepito. Tá. O doce e o quente. Gostoso demais, né? E realmente, dá pra você comer com uma geleia. Se você quiser uma coisa mais azedinha ou quiser fazer o doce de banana com a maçã. Eu já quero enrolar e fazer um brigadeiro disso. Nossa, que lindo. Fê, conta pra gente antes do programa acabar. Eu sei que você tem uma quentinha aí. Ai, gente, tenho que contar mesmo. Sabe o quê? Bateu um bilhão de votos o paredão do BBB. Gente, ah, todo mundo em casa, né? É uma marca histórica. É todo mundo em casa e todo mundo votando. Porque muita gente tem que votar várias vezes. Eu mesmo já tenho as votadinhas hoje porque eu quero que o pior saia. Então. Você votou várias vezes? Votei. Uns 50, talvez. Uns 50, talvez. Então, o paredão de hoje já bateu uma marca histórica. Pra vocês terem noção, o recorde do BBB era 410 milhões de votos. 450 milhões de votos. E aí foi pra 550 milhões de votos ontem. Dessa vez já tem mais que o dobro do recorde. Me conta uma coisa. Como é que tá a porcentagem nos sites aí, nos centrais de aposta? Sabe quando a gente tá... Ai, vou fazer o jornalistão. Fala. O Jornal Nacional. O Margem de Erro. As eleições estão cada vez mais disputadas. A eleição é eliminada do BBB. Então, tá aí. Muito disputada. Segundo pesquisa do Ibope, com margem de erro para mais ou para menos. Dois pontos percentuais. Com dois pontos percentuais. O empate mais praticamente técnico. Manu Gavaz tem 48% para sair. Felipe Prior tem 47% para sair. Azarona Mari Gonzalez tem 3,5%. A única certeza que a gente tem. Podem mudar à medida que mais pessoas votarem na enquete do UOL. A enquete do UOL. Impressionante. A única certeza que a gente tem é que a Mari fica, então. De resto, a gente não sabe de nada. Pois é. Pois é. A Rafa. Até falou uma coisa muito fofa hoje. A Rafa Kalimann. Vou dar um gole. Vou dar um gole. Dei um gole. Rafa Kalimann tava conversando. Gente, eu não tô sentindo no meu coração que a Manu fica. Já tá meio que intuindo que a amiga sai. Tá puxado. Tá, a intuição de amiga é forte. Tá puxado. Tá puxado. E aí, gente, agora a Globo já tá querendo esticar o máximo que der esse BBB hoje, né? Com certeza. Porque tudo indica que vai ser o BBB mais assistido de todos os tempos. E a Record tá torcendo pro prior não ganhar esse BBB e ser eliminado. Porque quer ele onde? Na fazenda. Anote aí. E você, além da mulher do Piong, a Record quer também o Felipe Brior e Bianca Andrade, a Boca Rosa, no casting de A Fazenda, em setembro desse ano. Mentira! Essa galera toda. É qualquer outra história. A Samy também? A Samy, principalmente. Jura? Mas será que ela vai, gente? O bebê dela não vai ter nenhum ano. Então, menina, pois é. Isso que as pessoas nas minhas redes sociais ficaram falando. Deixem essa criança ter paz em casa. Ai, pode crer. Porque, né, o Piong nem tava no parto. E aí, agora, a Samy já fica querendo sair também. Impressionante. Três meses e a mãe... Ah, estranho, não sei. E mais cedo, a gente falou lá no Fofoca aí, gente, esse programa fino, elegante, e sincero, que hoje... Cheio de gente fina, elegante, sincero. Arrasou. É, deixa eu falar. A gente falou do Rodrigo Branco, mais cedo, das declarações racistas dele. Aquele ex-diretor da Band, que falou coisas horrorosas sobre Thelma e também sobre... Miseulico agora. Não! Sobre a Thelma e a Maju Coutinho, isso. A Maju Coutinho. Aí, a gente criticou algumas pessoas por não virem a público, né? Porque tem muitos amigos famosos. Pois vieram. Eu falei que a Rita Batesista tinha comentado lá no Instagram dele e ele apagou o comentário. Agora ele apagou o Instagram. Ele apagou a conta dele no Instagram. E a Preta Gil escreveu um longo texto dizendo que mandou pra ele um WhatsApp falando como se sentia sobre o assunto e deixando bem claro. Não poderei e nem quero se defender. Isso que você fez é crime. Ui. Pelo menos alguma famosa amiga dele veio a público, porque até então os famosos estão bem mudinhos sobre o assunto, né? Pega meio mal. Que bafo isso, hein, gente? Um bafo. Ele apagou a conta dele no Instagram. Apagou a conta dele no Instagram. E aí, a gente também falou, mas ontem no Fofoca aí, que a Gabriela Prioli, aquela da confusão da CNN, tava... Ela tá sendo sondada por outras emissoras? Tá sendo sondada. A Jovem Punk, ela no rádio. A Globo News queria ela na TV, mas aí a Globo News já me procurou dizendo que não houve proposta oficial. Então tá bom, a gente acredita, Globo News. E a Band também quer a Gabriela Prioli lá. Ou seja, se tem alguém que está com o passe valorizado na TV brasileira nesse exato momento, é Gabi Prioli. Eu tô achando que ela não vai. Pra nenhuma delas, sério. Ninguém vai aceitar uma proposta da CNN pra ficar na CNN com um projeto próprio. Por que não? Será? Mas ela não pediu demissão? Ela não saiu ainda? Pedi a demissão. Mas não aceitaram a demissão dela? Não aceitaram. Ainda, pelo menos. Por enquanto. Ela tá lá ainda. Pelo menos não. Ela é da CNN ainda. Espirrei é rinite. Saúde. Bom já avisar nessa hora. Todo mundo foge assim. Espirrei é rinite. A gente desvia. Não, eu também tô nessa. O emocional tá tão bagunçado que a rinite vem com tudo, né? Pois é, pois é. E olha só, antes de mais nada, amanhã o BBB vai ser assunto do Fofocaí, né? Então você fica ligado no Fofocaí amanhã às duas. A gente vai estar bem ligadinho pra falar tudo sobre o paredão de hoje, também sobre o esdobramento de todas as tretas que a gente trouxe hoje. Provavelmente seremos o quê? Luana Piovani tretando com alguém? Amanhã, né? Porque nos últimos dias ela tem tretado. Provavelmente com o Scooby, né? A gente espera. Provavelmente com o Scooby e quem sabe com o Salsicha também. Entendeu? E aí, então, assiste amanhã às duas da tarde, gente, no Fofocaí, segue a gente no arroba Fofocaí TV, mas também me segue no meu Instagram pessoal, que é arroba Fefito. Fefito com F, não é com P, que nem a gente ia falar. É Fefito. Tá bom. Tá? Então aproveite e já coloque o Instagram da Bruna com você, arroba Bruna Comim, Matheus. Brucomim. Brucomim. Matheus. Ponto Matheus. Ai, gente, esse ponto eu nunca enxergo. Brucomim. Matheus. Comim com N, Matheus com TH. Isso? Isso. Brucomim. Matheus e Sweet Ideas BR. É isso? Isso. Pedidos pelo WhatsApp? Sim. 11-932-278103. 9-3-2-278103. Obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada a vocês. Me sigam lá no arroba Regiane Tapias. Amanhã às três horas a gente volta, mas às duas o Fofocaí estará com você. E a gente vai acabar com mais dois agora. Que bom que vocês vão. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo. Beijo. Beijo.